Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Charles Oliveira e mais uma vez trazendo dicas para você de como descobrir se o cabo que você comprou para o seu aparelho da Xiaomi que reconhece o aparelho é original ou se trata de uma réplica e onde comprar. Se liga aí que é logo após a vinheta. Fala pessoal, dando continuidade ao vídeo, eu tenho aqui dois cabos da Xiaomi. Um é o original, que é o que nós vendemos e enviamos para todo o Brasil e o outro é uma réplica, uma réplica muito perfeita de primeira linha. Inclusive, você olhando os dois na mão aqui, você não nota a diferença, olha só. Os dois são cabos de excelente qualidade, eles são bem grossos, mas se você olhar com calma você vai ver que o cabo da direita é um pouquinho a coisa mais branco do que o cabo da esquerda, mas a diferença é realmente muito mínima, pessoal, olha só. Outro detalhe também, vou tentar aproximar aqui no vídeo, que ele vem escrito aqui, 6A. Vamos ver se a réplica também vem escrita, olha só, bem pequenininha aqui, 6A. E vamos aqui ver o cabo réplica, vamos ver o que está escrito. E ele também está escrito aqui, olha só pessoal, também está escrito. 6A bem pequenininho, então até aí não tem como você saber a diferença de um cabo para o outro. Mas o teste que nós podemos fazer é justamente o teste do que vai aparecer na tela do seu aparelho. Lembrando que esses cabos servem para aparelhos de 33 watts e também de 67 watts, porém, os aparelhos que carregam a 67 watts, vai aparecer aquela numeração, o Mi Turbo Charge vai ficar em amarelo, travado na tela. Vai estar aparecendo para você na sua tela aí a foto de como fica. E nós agora vamos fazer o teste e vamos ver o que vai aparecer na tela do aparelho. Vamos lá. Antes de mais nada, lembrando que você tem que ter, logicamente, um carregador da Xiaomi original. E eu trouxe aqui um carregador 100% original, que saiu da caixa do aparelho. Esse carregador, ele está em falta, tá pessoal? Está bem difícil de encontrar. E esse aqui é um carregador réplica, está comprado lá no AliExpress. Olha só, ele tem até uma emenda aqui, coisa que o original não tem. E eu vou mostrar para vocês agora a diferença. Estou aqui na mão com o meu Xiaomi Poco X6. E vamos ver o que aparece na tela com esse cabo réplica, que é vendido em vários lugares, inclusive também no mercado livre. Fica muito atento, pessoal. Vamos lá. Clicando aqui e vamos ver a mensagem que vai aparecer. Vamos desligar a tela. Olha só. Carregamento rápido. Carregamento rápido. Vamos ver se vai sair dessa tela. E olha só, não saiu da tela. Lembrando que esse carregador original e o cabo é paralelo. Vamos tentar de novo. Olha só. Carregamento rápido e nada mais, tá? Vamos ver aqui com o carregador réplica. Vamos ver o que acontece. Carregador réplica e cabo réplica. Piorou, pessoal. E aí que não aparece nada mesmo. Agora vamos tentar aqui com o cabo original, que é o cabo que nós temos à venda. Vamos ver o que vai aparecer. Vamos descobrir se ele é realmente original. Vamos lá. Carregador original, cabo. Vamos lá. Cabo da Xiaomi, ponta laranja. E aqui nós já vemos mito, boot charge, a numeração correndo, 67 watts travado. Lembrando novamente, se o aparelho é um pouco, o X6 ele carrega 67 watts. Vamos testar agora o cabo original no carregador réplica lá do AliExpress. Vamos ver se vai dar o mesmo efeito. Vamos lá. Vamos ver. Tomara que sim. Vamos testar. 20% de carga. Mito, boot charge. Demorou um tempinho para ler. E como vocês viram, ele não aparece a numeração correndo. Ele fica travado aqui na tela. E de cara a gente já descobre que uma das duas coisas está errada. Nesse caso aqui, o carregador está errado. E aqui, carregador original com cabo original. Vai aparecer a mensagem diferente. Olha só. Tirando todas as suas dúvidas. Mito, boot charge, a numeração. Opa, agora não foi. Espera aí. Vamos fazer de novo. Aqui ele deu uma bugada, porque eu tirei e coloquei. Vamos lá. Tem que desligar a tela. Vamos desligar a tela mais uma vez. Carregador e cabo original. Vamos ver o que vai aparecer. Mito, boot charge. Agora sim, a numeração correndo. Travou aqui em 67 watts. Como vocês puderam ver, diferenças simples. Mas ele vai carregar muito mais rápido do que esse cabo paralelo. Que é extremamente igual. Eu mesmo não saberia a diferença. A diferença é somente da cor. Que até o material e o peso também é igual. Pessoal, compras aí diretamente comigo. Charles Oliveira, o mesmo que está fazendo o vídeo aqui. Links para a compra vão estar na descrição do vídeo. O frete é a parte. Viemos para todo o Brasil. Forte abraço. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!